E olha só, gente, desde que a situação se agravou no Rio Grande do Sul, três lagoenses estão se dedicando em levar ajuda de alguma forma. Atitudes tão simples, mas que fazem toda a diferença nesse momento tão difícil no estado gaúcho. A reportagem é do Sidney Cardoso. O Rio Grande do Sul vive a maior tragédia de sua história, que está entre os maiores desastres causados pela chuva no Brasil. Imagens das inundações impressionam e mostram o rastro de destruição. De acordo com a Defesa Civil, já são mais de 120 mil pessoas desabrigadas, 107 pessoas mortas, 136 desaparecidos e 374 feridos. Muitas pessoas que precisam de acolhimento nesse momento tão difícil. Pessoas no Brasil e no mundo se mobilizam em pró das vítimas dessa tragédia. Em Três Lagoas, o esforço e a dedicação de voluntários tem sido essencial para arrecadar doações de diversos produtos que vão ajudar diretamente as vítimas no Rio Grande do Sul. Várias pessoas e instituições abraçaram a causa, como escolas, igrejas, órgãos públicos e entidades que já trabalham com ajuda humanitária. Como é o caso do Lions Club, que tem mobilizado doações da cidade, como conta a Rita Ramos, que faz parte da instituição. Tomou uma proporção tão imensa a nível de cidade, a nível até das cidades aí da região, que a gente não conseguiu parar. As pessoas estão abraçando de uma maneira tão assim maravilhosa, que eles chegam para entregar e falam Posso ficar para ajudar? Dessa vez nós estamos encabeçando a ação, mas nós estamos de porta aberta para a participação de qualquer ação que qualquer entidade da comunidade precise. O Lions está aqui para isso. Os produtos estão sendo separados de maneira que facilite a distribuição. Entre eles tem água potável, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, cobertores, lanternas e itens de higiene pessoal. Todos devidamente organizados por uma equipe de voluntários. O Lions Club já enviou três caminhões com doações para as vítimas no Rio Grande do Sul. Uma ação que tem mobilizado, nesses últimos cinco dias, mais de 300 voluntários que se uniram em uma corrente de solidariedade. De acordo com o coordenador do Lions Club, Eduardo Santos, a quantidade de doações que ainda tem deve encher entre três a quatro caminhões. Mas a instituição ainda está aceitando mais doações, principalmente alimentos, água e produtos de higiene pessoal. Quando fizemos o chamamento para a sociedade, a partir daquele momento a sociedade abraçou a causa, sentiram no coração e todos, muitos segmentos da sociedade vieram de encontro aqui ao Lions Club. Nós estamos desde sábado envolvidos nessa ação, né? Então, como abriu durante o dia, então estava trabalhando das sete até as dez da noite. Então, nós vamos ter uma pausa agora de sexta, sábado e domingo para descanso e na segunda-feira a gente retoma novamente com previsão de até a próxima quinta-feira. Os dois primeiros lotes foram enviados para a cidade de Novo Hamburgo e Gravataí, no Rio Grande do Sul. O terceiro lote também deve ser entregue em Novo Hamburgo. O transporte dos produtos é feito por caminhões de uma empresa voluntária. A representante da transportadora, Camila Guimarães, falou sobre essa participação. Não tem como ninguém ver o que está acontecendo e ficar de olhos fechados, né? Porque isso foi uma tragédia, assim, comove literalmente todo mundo. Então, nós abraçamos a causa. Daqui de Três Lagoas, a gente está disponibilizando caminhão por dia, né? Sempre depois do horário de trabalho nosso, né? Daqui sai para Campo Grande. E lá em Campo Grande tem uma carreta que vai sair com todas as doações do Mato Grosso do Sul, direto para Rio Grande do Sul. O voluntário Bruno Patrese foi quem intermediou a participação voluntária da transportadora, que está cedendo os caminhões para enviar as doações. E ele falou do sentimento em poder ajudar, assim como vários voluntários de Três Lagoas. Foi bastante arrecadação. A população Três Lagoas se empenhou ao extremo, não mediu esforço. Até agora, a gente está recebendo doação, está todo mundo de parabéns, né? E é isso, acho que fica o sentimento de missão cumprida da nossa parte, né?